A gente mora em um escadão, numa ocupação. No comecinho, principalmente... O que é um escadão? É um escadão público, que conecta duas ruas. Tipo, tem uma rua aqui, aí outra rua aqui, aí tem um escadão. Aí, quando eles foram pra lá, tinha uma família que ocupava a parte de cima do escadão, e eles começaram a construir na parte de baixo. Caramba! Então, a gente luta até hoje pra legalizar. E aí, tipo, no começo era lona, sabe? Aí ia o pessoal da prefeitura pra ameaçar, pegar dinheiro. Então, assim, eu acho que era muita coisa... Você viveu isso, então? Caramba! Mas eu não, eu não, ninguém... Sabe aquela coisa de você não tinha ideia do que tava acontecendo? Hoje eu consegui explicar. É, você não tinha parâmetro do que era não ter isso. Outra coisa do que isso. É, e eu sinto que pra mim era, sei lá, era tudo muito confuso, e eu meio que me culpava por aquilo tudo, mas não sabia bem por quê. Porque você queria algumas coisas que você não tinha? Não, não era nem isso. Acho que era uma coisa de, sei lá, tinha dias que meu pai não era meu pai. Meu pai era bipolar, era alcoólatra, era dependente químico. E aí, eu acho que isso acontece com muitas crianças. A gente não falava com ninguém sobre isso. De achar que você era culpada por ele estar agindo em outra forma. É, era meio assim, era... Sabe essas coisas? Hoje eu vejo como uma grande, assim, mais do que palhaçada, quase um crime a forma como a gente trata a saúde mental e a dependência química. Mas na época não era tratado como uma doença. O povo mandava meu pai rezar, mandava ele tentar. Era como se aquilo tivesse a ver com a moral da minha família. Caramba! Tipo assim, a gente merecesse aquilo. Você caiu, se levanta, porque... É, então não se falava com ninguém. Tipo, quando a gente, sei lá, estava sem comida e vinha alguém da igreja ajudar, os vicentinos. A gente tinha aquele sentimento de culpa, sabe? Como se... Fosse um peso. É, a gente que não está fazendo nesse negócio direito. A gente tem que... Não tem que falar com as pessoas sobre isso. Tem que aguentar sozinhos. Então, eu acho que eu encontrei nos estudos e aí eu aprendi a ler nessa escolinha. Depois, tive professores incríveis. Incríveis como se fosse uma forma, talvez, de compensar por aquilo. Então, tinha uma coisa que eu era boa. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa na escola em que eu recebia muito carinho porque eu era boa naquilo, sabe? E aí você mergulhou de cabeça porque aquilo era sua... Se eu me dedicasse, as professoras iam gostar de mim. Faz todo sentido. Então, assim, talvez não seja a coisa mais inspiradora, mas é o que foi pra mim. Claro. E aí, quando eu estava na quinta série, no sexto ano hoje, numa escola estadual na Sabará, veio a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é hoje a maior... Não sei se hoje, mas foi por muito tempo a maior Olimpíada de Matemática do mundo. E era uma política pública, foi criada. Uma professora da escola pública, a professora Simone, decidiu preparar a gente pra aquela competição. E eu fui medalhista de prata no primeiro ano. E aí, tipo, nossa, que legal, bacana. Aí ela continuou ajudando a gente, a própria Olimpíada dava treinamento. E aí eu fui medalhista de ouro, viajei pela primeira vez de avião. Então, fui pra Recife receber minha medalha, porque quem tinha criado a Olimpíada foi Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia. E aí, quando ele virou governador, fizeram a premiação lá. Mas existe essa Olimpíada Âmbito Mundial? Não, é uma Olimpíada Brasileira de Matemática, só que é só pra quem é de escola pública. Mas não existe uma mundial? Existe, que é internacional. Não tem nada a ver com essa. Não, pensa assim, sempre existiu a Paulista, sempre não, né? Mas a Paulista Brasileira Mundial. Só que quem vinha de escola pública não conseguia competir. Ah, tá. Tipo, a gente tá, na média, anos atrás, das melhores escolas privadas. Então, em 2005, quando ele era ministro da Ciência e Tecnologia, ele criou essa Olimpíada só pra quem era de escola pública. Entendi. Tipo assim, é uma competição só de vocês. E aí a gente tinha muito mais chance, né? Porque o parâmetro era mais parecido. E aí eu ganhei a medalha de prata pequenininha, depois a de ouro. Quantos anos você tinha? Tinha 11, 12 anos. Aí fui pra Recife receber a medalha, nunca tinha andado de avião, só assim, de ônibus pra Bahia. Foi com quem? Sozinha. Minha mãe não autorizou, mas meu pai autorizou. Minha mãe, ela é muito medrosa, né? E aí ela falou que eu não ia, que era um absurdo, que não sei o quê. Mas meu pai, ele sempre... Meu pai já faleceu, mas eu sou muito parecida com ele de jeito. Mesmo não sendo filha biológica, tipo, eu sou muito parecida com ele. Meu pai sempre foi assim, meio doidão, entre aspas, de vamos tentar, não sei se vai dar certo. Que bom. Aí ele foi e autorizou sem minha mãe saber. Aí a mãe ficou... Tipo, minha mãe falava que ele tinha que me levar de ônibus até a porta da escola. Meu pai me deixava no ponto, ficava fazendo hora na rua e voltava pra casa depois. Putz, que legal. Então, ele já fez o que a gente quisesse, assim, pra aprender, né? Pra você aprender a ter a sua...